Fala galera, no videozinho de hoje, Trocados, mais um lançamento aí, Natalino, né, da dona Netflix, assistimos e vamos trazer pra vocês aqui tudo o que a gente achou, tá? Sempre deixará, sem spoiler. A galera que é de casa, né, tá acostumado com a gente aqui, tem um lançamento no Steam, a gente vai lá, cobre e traz pra vocês. Agora você que tava por aí, né, pelo YouTube, falou, poxa, tem um negócio legal lá na Netflix, ninguém tá falando, tô aqui no Cineflus, pela primeira vez, tem coisa pra dizer pra você, ó, obrigado. De cara, eu posso pedir uma coisa? Ó, deixa eu ir aqui no vídeo, você tá inscrito no canal, né? Se inscreve e ativa o sininho. Mas isso que o cara falou, se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações, sabe por quê? Porque aqui no Cineflus temos vídeos e novidades, ó, todos os dias. Bom, começou, tá aberta a temporada de Natal, né, Thiago? Isso. Oficialmente aí nos streamings, né, a galera já tá assistindo vários filmezinhos, alguns a gente tá assistindo também pra poder guardar pro nosso especial de Natal, tá? E esse aí, como era, né, de pessoal de renome, né, o diretor já famosinho, eu falei, poxa, esse aí acho que a gente vai ter que lançar antes, né, Chará? Né? Ah, trocados. Gente, é aquela velha máxima como a gente assistiu em Quero Ser Grande, Sexta-feira Muito Louca, qualquer coisa que faça alusão, né, à troca de papéis e de personagens. Dessa vez tem algo inusitado? Sim. Os pais trocam com os filhos, né, e o bebê troca com o cachorro. Isso aí, quando eu vi no trailer, né, eu falei, cara, vai ser engraçado. Sim, o filme tem boas piadas, tá? O elenco, o elenco me chamou atenção, né, há muito tempo eu não vi a Jennifer Garner fazer uma comédia, né, comédia assim, mas olha lá, pastelão. É bacana que no final do filme tem os erros, né, e você vê ela fazendo pastelão ali, tipo, ela tem uma cara boa, ela tem um time bom de comédia, tá? Pelo fato dela ser séria, quando ela faz, assim, ou escatológico ou qualquer coisa diferente, né, você acaba gostando. E temos ali o Ed Helms, né, mundialmente conhecido lá de Se Beber no Casa e por aí vai, de comédia. Cara, ele é muito bom, ele tem um time de comédia, aquela cara dele de cínico, pra mim ela é maravilhosa, tá? Pra mim ele é o novo, se ele tivesse que comparar e mal comparando, pra mim ele é o novo Steve Martin. Que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. Tá, ele tem aquele jeitão ali, eu acho ele muito bom. E isso aí, pra mim, ele entregou isso aí, tá? Ele faz o pai ali da família, a minha bobalhada, ele troca com o filho. Aí tem aquela história da música também, da banda lá, dos pais do colégio e tudo que tem direito, tá? A filha, no caso, troca com a mãe, né, que é a própria Jennifer Garner. A mãe é uma empresária e a filha é uma atleta, né? Então vocês imaginam um ter que ficar na vida do outro, o que acontece, uma magia ali no Natal e a família toda troca. Bom, temos boas piadas, tá? Algumas até, assim, divertidas. A dublagem está maravilhosa e somos obrigados a dar aquele crédito à famosa versão brasileira, né? Tem algumas coisinhas ali que você fala, ué, falaram isso mesmo? Encaixaram isso ali? Né? Gente, adaptação, você bota lá no original e fala, putz, ficou legal, tá? Isso aí eu sempre dou valor. Bom, a direção é do... como é que é o nome do mesmo, Xará? É o Mac D. É, ele fez bastante coisa, não é isso? Ele fez as panteras, as panteras detonando lá com a Gilberra, emolucirou. E a Camargo Dias, ele fez a Babá, a Babá 2, Exterminador do Futuro, a Salvação, entre outros. Então, o cara já tem nesse métier aí, já tem uma, né, famosinho ali, tudo tem direito e entende de comédia, que ele já fez vários seriados também, né? Cara, a direção limpa, tranquila, tudo que dá pra fazer dentro desse tema, né, eles fizeram. Bom, dito tudo isso que eu falei, é um filme divertido, pra você que é entusiasta de Natal, você vai assistir, você vai gostar, né, porque é bem o feijão com arroz, né, Xará? Aquela coisinha light, tranquila. É uma hora e quarenta e pouco, mais ou menos, de filme. Tem uns erros lá no final que são divertidos e tudo mais, tá? Bom, eu gostei, trazemos pra você. Xará, fala pra galera o que você achou do filme. Eu achei legal, mas ele, assim, ele não inove nada, tá? Ele, o feijão com arroz, você pode entender como meio genérico, porque, como o Xará citou, você tem o Sexta-feira Muito Louca, tem o Vice-Versa, aquela dos anos oitenta. Sim. E, assim, a fórmula é mesmo, você muda só as figurinhas ali, né, ao invés de ser um pai, um filho, uma mãe, uma filha, você tem uma família ali que... Que troca entre eles, né? É, um evento cósmico ali. Cósmico, né? Bem louco. Né, enfim. É bobinho, tá? Você pode ver com a família toda, ele é livre. Sim. Justamente pra isso, é filme de Natal pra assistir com a família. Aí você vai perguntar, pô, mas é filme de Natal? Onde é que tá o Natal no filme? Tem a referência total dentro do Natal, né? Tem a ambientação ali legal, tá? O Eddie Ramos, pra mim, desde o Subirbê não case, tem a cara de idiota, que eu acho engraçado. Ele tá no The Office também, tá no último Fest Frustradas com a Christina Applegate ali. Ah, que bem divertido. E, cara, é meio que sempre o mesmo papel, né? Ele é o paizão ali, meio fora, não vou dizer nem fora da casinha. Ele tentando se encontrar e você vê que quando acontece a situação com ele e com o filho ali, que tem aquela ceninha que um segue o outro pra ver como é que é na escola, né? Pai, né? Não faça assim. É igual a mãe no trabalho que não faz daquele jeito, a filha fica no mundo de... Todo mundo estraga, por que a filha tá aqui? Tá fazendo o que aqui, né? Por que o pai tá na escola? O elenco ainda conta com a Emma Myers, que vem lá de Vandinha, né? Aquela amiguinha lá da Vandinha. E o Brad Nunn, que trabalhou nos Bons Meninos e a Cratera. A Cratera tava lá um dia depois. São os filhos, né? Isso aí. E pra quem lembra dos filmes desse cara, desse moleque, olha, ele deu uma esticada. Sim, tá diferente. É, ele era baixinho, meio gordinho. Lá no... A vez mesmo que eu citei, Os Bons Meninos, ele tava bem mais novinho. Você vê ele, agora eu custei reconhecer. Falei, pô, mas é ele mesmo. Tá letoso, moleque. Enfim, tá crescendo ali no meio cinematográfico. E o filme é isso, cara. A direção é legal, só que ele é um filme que... O famoso Não Fede, Não Chega. Você vai assistir, vai curtir. Ou você vai assistir e vai falar, ah, é mais um do tipo. E tem a trilha sonora maneira, né, Chara? A trilha sonora é legal também. Várias musiquinhas de Natal também. Isso aí. E é isso. É um filme pra assistir com a família. Pode ver tranquilo com criança, não tem problema. É engraçado, se você não costuma ver filmes do estilo, né? Ou Sexta-feira Muito Louca, ou vice-versa. Você vai curtir mais ainda. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Agora, quando a gente tem mais bagagem, que já assistiu bastante coisa, e fala, caraca, é a mesma temática essa. Muda só os jogadores ali do campo. Enfim, isso aqui foi o que a gente achou de trocados. Você confere e comenta com a gente. Beleza. Então tá aí, galerinha. Pra assistir lá na Netflix, nessa temporada de Natal com a família toda. Trocados. Tá bem divertido. Confere lá e depois comenta com a gente aqui. Beleza? Enfim, agradecendo a vocês. Sempre. Que nos assistem. Até o final. Se estão que gostam de filmes natalinos, gostou do vídeo do Sinéfios, e quer compartilhar nas suas redes sociais, ó, compartilha à vontade. Deixa eu deixar lá. É isso aí, fica um esforço aqui, ó. Até a próxima. É o de sempre. É um Sexta-feira Muito Louca, Não Quero Ser Grande, só que o tema é de Natal e os filhos trocam com o pai. Acabou. Nada de ouro. Oh! Engraçadaço. Quem gosta é... Pros entusiastas natalinos, tá maravilhoso. Olha que frase bonita. Chama esse? Você chama a batalha? Por mim, você pode chamar os dois. Eu chamo os dois, então. Caralho. Ah, Jesus. Let's flip. Let's flip. Isso aí. Vou então pra começar, hein. Pô, deixa eu deixar isso. Vou eu, vou eu, vou eu, vou eu, vou eu. É Mac G, né? Mac G. Mac G. Caralho, eu mostrei com o maluco. Pera lá. Vamos nós. Em três, dois, um, ué. Qual o cachorro? O Caramelo escolheu o turno da noite. É. O Exterminador Fusou Salvação. É. Ele fez o Exterminador, é o Exterminador Futuro? Caralho. Não, caralho, ele não fez não, já nasceu. Mas tu vai emendar o Exterminador Futuro? Vou, vou, vou. Ah, tá, perdão. Corre, maluco. Eu vou parar. Paga e corre. Vou lá na janela do Quartanda. Eu vou parar. Tá vindo? Não entra no condomínio não, polícia. Será que é polícia? Ambulância aqui? Nunca peguei. Não, não, porra. Parou o barulho. Ah, sim. Ô, rapaz. Tá perdidinho, né? Não, vou, eu falei, vou ver o que eu falo agora pra passar pra você. Tá. 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 Obrigado.